Oi gente, boa tarde, tudo bem? Vamos lá? Olha que interessante essa base aqui, ó. Essa base aqui é a base da TimeWise 3D, ó. Essa daqui é a nova base. Ela, o valor dela é R$ 69,90. Este mês ela está por R$ 42,90. Dá pra você comprar quase duas por uma, né? Olha que interessante ela. Ela fica bem branca, né? Daqui a pouquinho vocês vão ver como que fica. Ela vai se adaptando ao tom da sua pele e vai ficando escura. Vai ficando quase igual ao tom da pele. Vocês vão ver a hora que eu estiver passando como que fica essa base. Ó, eu espalho diretamente no rosto mesmo, tá vendo? Ó, eu espalho assim. Essa é a quantidade que eu passo. Esta que eu tô usando aqui, ó, é a Beige C110. Eu uso também a W160. E essa aqui dá muito certo também. Ó, eu sempre, sempre passo com a esponja. Gosto bastante da esponjinha. E a esponjinha, ela tem um segredo, tá? Você tem que passar ela úmida. Olha pra vocês verem como meu rosto está ficando branco. Daqui a pouco vocês vão ver que legal que fica. Então, a esponja, você tem que usar ela úmida, ó. Pra ela ficar macia. E pra não chupar toda a sua base, né? Se você passar ela dura, ela seca, sem umedecer, ela vai ficar bem dura, tá? Olha a base pra vocês verem o seguinte. O que vai acontecer com a base? E é assim mesmo, tá vendo, ó? Ela tem um complexo dentro dela que ela vai se adaptando ao tom da sua pele. Por isso que essa base agora, quem conhecia só a outra, a antiga, a embalagem rosa, a pessoa tem que experimentar essa daqui, porque a antiga, geralmente quem usava a beige 5, tem umas três cores, umas três cores que estão substituindo a cor 5. Então, você tem que provar, tá? Ó, já tá secando um pouquinho, né? Ó, já tá ficando quase, 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 olha só. E ela cobre bastante, bastante, bastante. Essa base também você pode fazer camadas, tá? Aqui em volta do olho mesmo. Se você quiser fazer uma segunda camada, você pode. Geralmente, se você tem alguma manchinha no rosto, alguma marca de espinhas, tá? Você pode tá fazendo camadas da base, que dá super certo. Olha só como que ficou já, tá vendo, ó? Como aqui já tá mais branco do que aqui, tá vendo que bacana? Essa é a base da Mary Kay, esta é a base da Time Wise. Tá super compensando, viu? A promoção. Comprar. Duas. Sai quase o preço de uma, né? Ó. Ó. Olha só. Aqui, ó, tá vendo? Ela já tá, já tá secando, já tá ficando quase no tom da pele. Aqui já tá um pouco mais claro. Enquanto isso, o que que eu faço? Vou pegar aqui o meu pincelzinho de blush, tá? Olha só. Vou pegar esse contorno Cocoa. O pincel de blush, ele tem, ó, aqui em cima é o iluminador, no meio o blush e embaixo o contorno, tá? Então, eu vou pegar o contorno Cocoa, ó, vou pegar com a parte de baixo, vou vir aqui na minha costeleta, eu tenho que deixar uns dois dedos aqui, longe do meu nariz, então eu vou pegar aqui da minha costeleta e vou vir em direção ao lábio superior, ó. Não esquecendo dos dois dedinhos. Olha só, venho com batidinhas, ó. Pego mais um pouquinho, sempre de pouquinho, ó. Tá vendo? E aí você... Esfuma, ó. É isso aqui mesmo, tá vendo? Do outro lado, deposita e vem trazendo. Se você passa muito, é difícil pra você corrigir. Agora, se você vem passando de pouquinho, é mais fácil. Deposita e traz, ó. Você dá essa esfumadinha pra não ficar muito marcado, tá vendo, ó? Ó, tem aquele osso, o contorno é no osso, o blush dá um sorrisinho na bochecha e o iluminador aqui em cima. Limpa o pincel. Vou vir aqui no blush, o blush no meio, ó. Vou pegar esse daqui, o Juicy Peach. Eu gosto bastante desse, porque ele não é muito forte, ó. Sorrisinho. Ó, eu posso passar esse daqui também, é bem legal que você pode passar até você com... Se você quiser uma cor mais escura, você vai passando mais, tá vendo? Não tem aquele perigo de você passar, ó. E ficar muito forte. Gente, maquiagem não tem segredo, não tem uma ordem certa, se você tá acostumado e pra você tá dando certo do jeito que você tá passando, beleza. Ó, agora eu venho com a parte de cima aqui, virei o pincel, vou pegar aqui o iluminador, o glazed, ó. Em cima do osso, tá vendo? Em cima do osso, ó. Pego aqui e venho do outro lado. Ó. Passo aqui em cima do nariz. Olha. Aqui. Aqui, passa esse com o dedo que ele pega mais, ó, o arco do cupido. Ó, aqui você pode passar. Tá vendo? Então, a parte de pincel de esfumado, de blush, terminou. Agora, eu vou fazer a minha sobrancelha. Peguei aqui o meu lápis, tá? Esse lápis aqui é o de apontar, é o brunete. Eu vou contornar a minha sobrancelha. Pentei o primeiro, ó. Vou pentear pros pelinhos ficarem no lugar. Pega o pincelzinho. É aquele pincelzinho de sobrancelha, ó. Tá vendo? Da escovinha. Agora, eu vou contornar a minha sobrancelha. E depois, eu só preencho. Ó. Eu tô desenhando ela, tá vendo, ó? Como a minha é muito falhada, eu tenho que fazer ela novamente. Ó. Tá vendo aqui? Ó. Ó. Não precisa você ficar com medo de ficar muito escuro. Esse lápis aqui... Ele é... Ó. Você vai passar. Tá vendo como tá ficando bem escuro? É isso mesmo que eu queria que aparecesse pra vocês verem. Ó. Ele tá bem, bem, bem escuro. Vou passar bem escuro pra vocês verem o que acontece. Ó. Pra mim, ele tá muito escuro. Né? Aí, o que que você faz? Você pega o pincel de sobrancelha ou de esfumar. Ó. A escovinha. E você vem tirando o excesso. Penteia. Vai penteando. Ó. Gente, o sinal do lápis, ele some. Ele some e ele vai ficando, assim, sabe? Um aspecto bem natural, ó. Só que você não pode esfumar muito, porque senão se tira tudo o lápis. Tem que ser uma coisa suave. Olha. Pra mim aqui já tá legal. Tá vendo? Ó. Dá uma sujadinha. Só você passar o dedo aqui. Tá vendo? Agora eu vou deixar pra fazer do outro lado, mais pra frente. Porque, uf, senão o vídeo fica muito longo. Vou pegar aqui a fanorama. Tá vendo? Essa máscara de cílios, ela é bem bacana. Eu adoro essa daqui. Porque ela tem esse pincel. Tá vendo? As cerdas são menores. E aqui na pontinha dele, ele parece um leque. Tá vendo? Então, eu consigo alcançar aqui e aqui. Tem bastante precisão. Ó. Você vai passando e vai penteando pra cima. Olha só. E aqui, pra quem tem muita dificuldade de passar. Na parte de baixo, ó. Ele, como tem as cerdas menores, não borra. Tá vendo? Tá vendo? Olha só. Agora, o que que eu faço? Eu espero um pouquinho. Passo novamente outra camada. E eu passo até três camadas aqui pra ficar com volume maior. Porque eu gosto bastante de volume, tá? Eu vou terminar aqui. Fazer o outro lado da sobrancelha. E eu passar o rímel aqui. Já eu venho mostrar pra vocês. Como que fica. Ó. Terminei aqui. Fiz a sobrancelha do outro lado também. Passei aqui a máscara de cílios. Olha pra vocês aí. Tá vendo? Se você passa... É... E eu passo até três vezes. Pra ficar bem legal mesmo. Gostei bastante. Esse batom que eu passei aqui... Perdi o batom. Esse daqui é o Toffee. Olha só. O meu já está no osso. Então, eu passo com o dedinho mesmo. Mas gosto bastante dele. Ele é cremoso. Esse batom aqui. Então, gente. É isso. Eu espero ter ajudado vocês. Tá? Tem outros vídeos também. Que eu estou postando lá no canal do YouTube. Eu vou deixar o link aqui pra vocês irem. Tá? Aqui no torno também tem bastante coisa lá. Que tá dando... Eu tô dando umas dicas bem legais pra vocês. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. E olha. A maquiagem ficou bem bacana. Viu? Gostei bastante. Tá bom? Tchauzinho pra vocês. Tchau. Tchau.